Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Vai dar oi André? Oi! Bom gente, hoje é domingo, né? E hoje, da outra vez ele não falou quase nada, né? Porque eu acho que eu não deixei. E hoje você vai falar, né? Não, não deixo não. Hoje, que o almoço vai ficar por conta dele, né? Almoço de domingo, hoje quem vai fazer vai ser o André. Vamos ver o que vai ser, porque ele não sabe cozinhar não, viu? Eu vou só explicando, eu não vou botar a mão para fazer nada não. Vai ser ele. O que você vai fazer com o almoço, André? Costela na mandioca e arroz. E arroz. E feijão. Suco, suco de guaiaba também, eu nem falei para você. Eu comprei guaiaba para ele fazer suco. Era para eu ter comprado abacaxi, para deixar ele de cascar, né? Para ficar, gente, de casca, mas eu já comprei, ó, gente. A mandioca de cascada, tudo para facilitar. Eu vou ver se ele vai dar conta de fazer o feijão tropeiro. Você não dá conta, né? Acho que dá. Dá? É farofa? Vamos ver, então. Está ali só para descongelar. Então, agora vamos começar, né? Para ele começar a fazer o almoço. Vamos ver o que vai dar. Agora já é 11 horas da manhã, que eu acabei de chegar do mercado. Vamos lá, né? Vamos ver se vai gastar. Está aqui ele, ó, me perguntando o que vai ter que fazer primeiro. Né, André? É, eu não sei. Bom, gente, aqui, ó, está a costela. Já está toda cortadinha, só para ele lavar. Porque tem gente que não lava, mas eu gosto de lavar. Aqui está a mandioca, aqui está o feijão que eu falei, né? O normal e o outro. Está vendo, André? Estou vendo. Gravejou. Vai? O dilema. O que é que você vai fazer? Eu não sei ainda. Como é que começa? Aí começa refogando a carne, a costela. Sim, eu ponho aqui lá. Você lava e refoga com os temperos, com as verduras, com os temperos que estão lá no fogão. Isso aqui? Tem que levar dentro de uma vasilha. É, aqui. Deixa ele pegar uma vasilha. Não sabe nem onde ficam as vasilhas, André. Não. O que? Pode ser. É toda? Pode ser. É, cadê? Aqui a costela está até bonita. Por que você não corta primeiro os temperos? Eu devia nem estar falando, mas eu vou dando dica. Se não falar, como é que eu faço? É, verdade. Corta o quê? Os temperos. Tá. Peraí que ela toca a menina. Tá aí. Eu acho que do jeito que está indo, só vai dar para ele fazer a costela. Só, antes de fazer o resto. Quero saber que hora que nós comemos hoje. Quero saber que hora que nós vamos comer hoje. Essa tem que ser toda? Não, um pedaço. Você não gosta de tanta cebola? Quer cortar ela toda? Aí você corta tudo. Agora pica. Não, tá bom. Agora põe na panela. Qual é a panela que você vai usar dessas duas? É, melhor essa. É. André, cuide. Não lava ela de novo? Não, não lava mais não. É só colocar lá. Tem prática, os programas de comida da Band estão servindo. Aqui. Agora o alho, né? Machuca. Uns três dentes de alho, você machuca. É muito, não? Não. Quem é a cozinheira aqui? Uai, mas... Você pode usar o machucadinho também, o trenzinho lá ou lá. Esse aqui? Isso. E esse é pimenta? Pode machucar com tudo. Com a pimenta que tem aí dentro. Eu tenho que descascar primeiro, sabe? É. Concentração dele. Pode cascar um alho. Olha lá. Aqui, gente. Aqui é a patinha só do meio. Que bom, né? Ele tá na maior concentração aqui. Nunca. Não tem jeito pra machucar. Tá bom, André. Ele fica arrapando o trenzinho lá. O melhor é esse aqui, que fica com gosto do outro. Ah, tá. Pior que a bagunça vai sobrar pra mim limpar o que ele tá fazendo. Porque eu vou aqui, ó. Só esse trenzinho aqui. Olha o tanto. Porque o que ele já fez aqui, ó. Agora... Óleo? É. Isso. Um pouquinho de óleo. Olha lá, ó. André, você não sabe onde fica o óleo. Não. E esse aqui deixa queimando. É. Você põe no fogo pra ir refogando enquanto você lava a costela. É isso. Pega a outra colher de madeira, André. Que é melhor pra mexer. Eu não gosto dela, não. Pega a outra colher mais fácil. Agora lava, assim. Eu achei que você tá esperando lá. Já lavou, né? Agora você tem que ver lá como é que tá. Como é que tá. É isso. Aí você coloca aqui temperinho, ó. Ali eu tenho temperos, ó. Ali, ó. Pessoal, a colher é suja aí, né? É. Dá uma vontade de pegar a mão. Vai misturando, né? Coloca colorau. Ali em cima tem... Então tu faz do lado, né? É, não. Não tem nada a ver, não. Vai misturar. É só colocar mesmo, né? Você vai só deixando aí dar uma refogadinha, né? Não, mas aí depois é que mexe. Mas aí deixa só um pouquinho aí. Enquanto eu volto já mostrando quando refogar, né? Pra você terminar o resto. Vai ficar? Vai, vamos ver. É, agora enquanto a costela já tá quase refogada, né? Agora vai aqui na mandioca. Mas a mandioca tá boa, é só... Aqui, ela já vem já pronta, ó. Aí você agora tem que colocar um pouquinho de sal lá, né? Tem que ensinar... É, tá aprendendo. Tem que ensinar aí lá a cozinhar aos poucos, assim. O quê? Aos poucos. Entendi pouco. Aos poucos. Agora mistura, agora põe sal. Um pouco de sal. E vai... Menos, André, credo? Menos. Menos. Ué, é pouco, hein? Menos, André. Menos. Cadê ele? Não, tá muito sal. Muito? Tá muito. Tá bom aí, agora põe. Agora lá na geladeira, lá na parte de cima, tem uma bacia com aquelas... Com salsa, com essas coisas congeladas. Você pega pra colocar aqui, né? Põe também. É, aham. E mais um pouquinho de colorau. É, já tá acabando. Tem só um recheio. Você põe esse pimentão todo, ó, que tá aí o pimentão. É isso, aham. Põe ele todo. Dá, é. Tem uma bacia de geladeira? Tem. Colorau? Aham. Deixa eu ver. Põe a cada cor, né? Pode pôr mais um pouco. Sim, aham. Tá bom. Agora mistura. Tá muito vermelho, né? Vai, não. Tô olhando aqui, precisa de mais colorau. Ué, André, você já tá querendo ensinar, é? Tá bom? É, ué, já tá querendo ensinar. Tá bom. Ele tá falando que não ia pôr mais colorau, não, porque senão ia ficar muito vermelho. Agora você põe a mandioca. Não, a mandioca. É. Um pouquinho. Coloca tudo, pode colocar tudo de uma vez. Mexa. Mexa. Agora encheu, viu? É, agora que a gente não mexe, né? Pois é. Agora, André, não, pode deixar assim, não precisa mexer, não? Pode deixar assim, mexer, não? Porque a mandioca fica... Olha lá. Vai, não, que tá pedrada. Peraí. Minha mão tá limpa. Agora. Agora. É, água até cobrir, viu? Até cobrir a mandioca, cobrir tudo. Pode pegar lá naquela vasilha mesmo aí, ó. Nessa aí. Aham. É, aí você põe até cobrir ela toda, né? Até cobrir. Está bom. Ó, pegou na medida. Agora pegar a colher. Não, 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 não. Mexa assim, não. Vai só arrumando, sim. Porque a mandioca fica por cima e a costela fica por baixo, já que ela é mais dura, né? Uhum. Agora você só... Cola. Agora você tem só que corrigir o sal, né? Pra ver como é que tá. Mão grande. Tá bom? Não. Então põe mais um pouco. Mas tá ruim, né? Tá ruim de sal. Você põe mais depois, a água, o caldo seca, né? Aí quando o caldo seca, mais... Aí põe, aham, põe isso, de sal. Tá bom. Isto. Aí você tampa, né? Ela. Tá bom, né? Já tudo direitinho, deixa eu ver a cor. Tá bom. Tá boa, não tá? Tá. Pode cobrir? Pode cobrir, só marca 20 minutos, né? Depois quando pegar a pressão, né? É. Aí pronto. Sua costela tá, ó, bonita. Tá. Vamos ver se vai ficar boa. Vamos ver. Fala cara boa. 20 minutos aqui, depois nós voltamos mostrando. Enquanto isso eu vou fazendo o arroz, né? Vamos ver o que fica mais bom, se é a costela ou o arroz. É o arroz. Não, a costela vai ficar mais boa. Eu assumi agora, né, gente? Aqui a parte de novo da cozinha. Mas aqui, ó, a costela de André, né? Que ele fez, tá aqui ainda com a pressão, ó. Desligou agora ele e eu que vim aqui terminar o almoço, né? Porque senão eu ia sair lá pras três horas da tarde. Aí aqui eu já fiz o arroz, né? Tô só esperando a pressão sair, ó, do arroz, tá vendo? E agora aqui eu vou arrumar o feijão. Primeiro eu vou começar, gente, por esse feijão aqui, ó. Ó, ele aqui, né? Esse aqui é feijão fradinho, parece. É fradinho que fala, né? Eu cozinhei ele. Já tem tempo. Eu cozinhei ele há três dias atrás. Ele tava congelado. Aí agora eu vou fazer um feijão tropeiro com ele. Que eu coloquei nessa vasilha aqui, né, gente? Só cebola e alho e banha de porco, né? Eu vou fazer só um feijãozinho simplesinho, né? Aqui tem o coentro congelado, né? Eu vou colocar aqui e misturo. Lá tá vendo? Tá servendo. Aqui eu venho só com um pouquinho de farinha e coloco. Acho que eu deixei até colocado demais, mas não, coloquei não. Bom, já tá pronto, né? Olha como é que ele fica. Eu gosto dele. Aqui só eu e André que gostam desse feijão. Os meninos comem do outro. A mandioca tá lá fora mexendo no carro. Ele é assim, só vivo lá mexendo no carro. Agora eu vou cuidar. Vamos olhar ali, né, André? Vamos, é. Pera aí, tem que conferir. Saiu. Saiu tudo. E ali eu já tô com o feijão, ó. Abre aí, André. Pra esquentar, né? O arroz também já ficou pronto. Já depois não é bom. Abre aqui. Nossa! Tá vendo, André? Eu não falei... Sabe, gente, que ele queria encher a panela de caldo? Não. Queria. Olha ali, pra ver. Será que ficou bom? Ficou, eu acho. Tira a mão daqui. Não, deixa eu ver aqui, André. Deixa eu pegar. Pera aí, deixa eu ver logo aqui, ó. Ó, cozinhou bem mesmo. Agora, será que ficou bom de sal? Nossa, toma. Olha o que que ele pegou, gente. Já pra cortar. Olha lá, ó. Pra mostrar que ficou bom, né? Ah, tá. Então tá bom. Aqui, ó. Nossa, agora a mandioca ficou perfeita, ó. Ui, pera aí, André. Como é que tá? Isso. Olha lá. Nossa! E a costeira, André? Será que cozinhou? Não, agora não. Depois eu como. Deixa eu cortar. Corte. Ficou boa. Ficou ótima. Ficou boa. Boa demais. Agora vamos terminar o almoço. Agora vamos terminar o almoço. Agora já sabe, né, André? Quando for fazer, não vai precisar ser eu estar mandando, né? Não, agora. Da próxima vez, agora você vai fazer sozinho. Sem eu estar nem... Só eu gravando. Semana que vem. É, semana que vem. Não, semana que vem já está providenciando a viagem, quase. Quase. É. Agora aqui, gente, eu vou terminar, né? Aqui, ó. O feijão já está aqui esquentando, né? Aqui o arroz, ó. Também já ficou pronto, né, Olá? Soltinho, soltinho, ó. Agora eu vou fazer a salada para terminar o almoço. Vou passar aqui para essa assadeira, gente, para vocês verem melhor. Ui! Ui, queimou, sim? Uhum. Aqui. Nossa, que pratada, que panelada de mandioca. Mas ficou bonita, não ficou, André? Vai matar o pessoal do vídeo dele. Aqui, ó. A pimenta aqui, ó. Ficou bom? Deixa eu mostrar aqui, assim. Está orgulhoso, não está, André? Da sua mãe. Primeira vez que ele faz carne, assim. Deve ter ficado muito gostoso. Você comeu, não deve, não. Ficou que você comeu. Tem que experimentar de novo. Não, vai experimentar mais, não. Só na hora do almoço, agora. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Já vai se despedir? Já. Eu não, viu, gente? Eu ainda vou terminar. Depois eu volto para se despedir. Mas ele já está com pressa. Tchau. Então, tchau, né? Tchau. Agora é 12h30, gente. Terminamos o almoço, né? Como vocês viram, o André fez a costela na mandioca, né? Aí, aqui, ó. Terminamos. Aqui já está o feijão, ó. Está quentinho. O arroz, como eu já mostrei para vocês. A salada de alface e tomate. Aqui está o feijão da gente, né? O meio de André, né? Mas sobra, viu, gente? A gente não come tudo isso, não. Esse aqui é o feijão fradinho. Acho que é fradinho que fala. Aqui está steak. Porque eles não gostam de carne. A maioria, né? Não gostam de carne. Aí, eu fritei steak também. E aqui está o suco, ó. Deixa eu mostrar. E aqui está o suco, ó, gente. Cadê? Olha como ele ficou, ó. Ficou grossinho, ó. Ficou ótimo. Então, é isso, gente. Então, tchau. Esse aqui está o nosso almoço de domingo. Espero que vocês gostem, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Que Deus proteja a vida de todos vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.